Seja qual for, é o que você se encontra, mas a musculação é muito poderosa nisso, porque cada dia é uma vitória, cada dia você levanta, você tem que acordar e se preparar pra mais uma batalha, é uma batalha de dieta, de comida, de controlar o que você come, suas ansiedades, suas vontades, de seguir um plano, porque se você quer evoluir, quer ser um atleta, você tem que seguir um plano que não é você que controla, é um treinador ou... A musculação te regra, velho. Ela te rea, é isso? A musculação te coloca a prova a todo momento. Todos os momentos. E se você passa por essas provas e a regra, você não é bodybuilder, você não é atleta. Então assim, essa coisa da musculação te regrar, ela não te regra só pra aquilo que você tá fazendo com o objetivo de competir, ela te regra pra vida. Então se você tá com fome, fudido, querendo xingar os outros, você tem equilíbrio... E o cara vê um cara forte na rua, equilibrado, de boa, trabalhando, seguindo a vida dele, entendeu? Esse é um atleta. É isso. Entendeu? E é isso que diferencia um atleta de um cara que só toma hormônio. É, lógico. Então assim, existem os drogados nesse meio e existem os atletas. Então não coloque no mesmo saco. Não mesmo. Porque a briga maior da gente é essa. É mostrar pras pessoas como o Bruno com 41 anos de idade foi pai agora, né? Então eu vivo entupido de hormônio? Existe uma consciência. Existe uma consciência pra isso. Lógico. Entendeu? Ah, existe... É o que eu falei. Senão você não ia estar bem, saudável. E sabe onde tá a consciência, Renan? Em exames. Sim. Sabe? E você tá olhando, acompanhando aquilo a todo momento. Porque as pessoas falam... Ah, existe uma consciência pra tomar o hormônio? Lógico que existe. Existe desde que você fique olhando a todo momento como anda a sua saúde. Sim. Porque se você descobre uma coisa inicialmente, ou não descobre, ou se você descobre algum desvio, algum aumento de alguma coisa... Já é um sinal. Já é um sinal. E você vai controlando aquilo ali. Com certeza. É o que eu digo. O hormônio é um remédio como outro qualquer. Se você toma 10 paracetamol, você vai ter um problema. É. Se você toma 10 aspirinas, você vai ter um problema. Sim. O hormônio é a mesma coisa. É igualzinho. Então por que você vai aumentar a dosagem de hormônio? Tá com dor de cabeça. O cara toma um comprimido. Ele tem que esperar a meia-vida do medicamento. É isso. De 6 em 6 horas? De 8 em 8 horas? Assim também tem a meia-vida dos hormônios. Também. E isso é pra ser respeitado. Sim. É por isso que se fazem protocolos e tudo isso. Aí o que o cara faz? O resultado ele vai lá e... Pau! Aumenta a dosagem. E acho que vai ter mais resultado. Quando que o colateral vem? Quando existe essa inconsequência. É por isso que eu digo que existe o uso consciente. Com certeza. É essa percepção de que não é pra aumentar a dose e tá sempre ligado nos seus exames, na sua saúde a todo momento. Muito bom, Bruno. E é importante um cara do seu tamanho, da sua vivência, falar disso. Porque hoje a gente tá falando muito mais abertamente sobre os hormônios. E é importante pra informar. Pra galera não começar errado, como muitos começaram antigamente. Pra galera que já usa. Sim, muitos. Os bodybuilders antigamente acertaram nos erros. Exatamente. Eles aprenderam com os erros. Acertaram, não. Aprenderam com os erros. É, aprenderam com os erros. Isso, eu falei errado. Mas é isso, ele errou. Falou, porra, não é assim. Vamos mudar? Vamos estudar? Vamos aprender? Vamos tirar esse, colocar aquele? E é muito louco. Muito louco. Hoje, galera, tá tão mais prático. Então, façam direito, velho. Senão vocês vão se arrepender depois. Eu ia perder tempo, né, velho? Também. Tempo, vida, saúde? Você vai iniciar uma coisa que você vai fazer uma coisa... É a síndrome do pato, né? Que eu falo sempre. Como que é o pato? Porque o pato, ele nada mal. Ele anda todo torto. Ele tem bico e não serve pra porra nenhuma aquele bico dele. É ou não é? Então, o cara faz tudo ali, como o pato, no meio. Porra, velho. Ele voa? Não voa. Não voa. É um voozinho curto. A pata tá ali, o galo chega primeiro que ele, velho. Síndrome do pato é foda, velho. É um voo.